As pessoas se lembram de Tolkien como aquela máquina de senhas que os bancos distribuíram há uns anos atrás, começou lá nos anos 90, 2000, teve um auge aí no fim dos anos 2010. Mas Tolkien tem um significado de uma informação, uma informação que você troca, por exemplo, a ficha do telefone, que ninguém usa mais, dinheiro, dinheiro em espécie é um tipo de Tolkien, por quê? Porque ele tem o significado de valor e as pessoas reconhecem e trocam entre si. A gente está indo para um mundo em que tudo está virando digital, então também os atestados, também os valores estão virando digital. Hoje quando você vai comprar uma passagem de metrô, já é um QR Code. Aquele QR Code é um Tolkien, só que é um Tolkien de uma vez só, assim como aquela senha que você usava na máquina de senhas no banco. No mundo Web3, Tolkien está virando o quê? Uma informação que foi protegida com uma assinatura digital.